A ideia do senhor seria simplificar o processo de abertura e de funcionamento do comércio na cidade de São Paulo? Não é simplificar, é trazer para a realidade. Não quer dizer que a pessoa possa também tirar o alvará de funcionamento de qualquer imóvel. A minha ideia é que ele tenha um laudo de habitabilidade. Não é nada de invenção, é como acontece em muitas cidades do interior. Ou seja, um engenheiro civil, um profissional habilitado, dá o atestado de que aquele imóvel tem condições de habitabilidade, que não vai cair, que não vai... O laudo do bombeiro, e ele tem a sua licença de funcionamento aprovada para poder trabalhar com tranquilidade, para o comerciante poder acordar cedo, trabalhar, gerar o emprego e fechar a sua loja com tranquilidade. É muito importante. Vereador, eu gostaria de saber em que ponto esse projeto, o senhor diverge do atual projeto que já foi aprovado pela Câmara, do alvará condicionado, que desvincula o habite do alvará de imóvel. Porque, pelo que o senhor está me dizendo, é mais ou menos a mesma coisa do projeto que já está em curso, que estão sendo concedidos os alvarás condicionados. Eu queria saber qual é a diferença do projeto que já foi aprovado e que está em vigor hoje. O alvará condicionado, ele... não é que ele dispensa, né, Zaquete? Totalmente. Ele te dá um prazo de dois anos, mais dois anos, só que ao término de quatro anos, e a pessoa faz o quê? Ele se autodenunciou. E ele nunca vai conseguir tirar o habite, né? Ele não vai conseguir. Se a gente sair daqui e fizer uma pesquisa aqui na rua, você vai ver que 80% não tem e não consegue tirar o habite. Por quê? As construções, normalmente, foram... as áreas construídas excederam o limite, né? Então, você não vai conseguir resolver isso nunca. Então, a gente tem que parar de... Então, foi só um paliativo, só uma anistia mesmo, com mais fim eleitoreiro, que entrou em vigor agora no ano de eleição, ajudou muito o vereador até a se reeleger. O senhor acha que essa lei que está em funcionamento não está resolvendo a vida do comerciante paulistano? Não está. Olha, eu não tenho dado atualizado. Mas, por exemplo, se você pegar essa lei, ela foi aprovada em novembro, dezembro de 2011. Até fevereiro, março, seus... ou fevereiro ou março, não tenha sido usado exato, eu fui consultar quantos alvarás condicionados haviam saído. Sempre poucos, no universo que é a cidade de São Paulo. Quer dizer, não funciona. A gente tem orientado lá as pessoas a tomar muito cuidado com isso. Porque quando você faz, pede esse alvará condicionado, né? Você entra na internet, se cadastra. Você não vai conseguir resolver isso em quatro anos? E aí, o que vai fazer depois de quatro anos? Vai fechar a porta? Como é que vai ficar a situação? Então, é paliativo, não adianta resolver. A gente precisa trazer as coisas para a realidade, né? A realidade é desvincular. Não tem outra opção. Não existe outra opção, porque ninguém vai demolir, ninguém vai... Não tem opção. Você tem que trazer para a realidade. Os comércios estão aí, as empresas estão aí, elas estão funcionando. Não adianta você querer ficar o tempo inteiro na ilegalidade sem dar uma solução que realmente resolva o problema.